Olha, eu quero lembrar você, plantonense, que nos próximos dias teremos uma aula gratuita aqui do curso de YouTube que eu vou dar, do zero ao milhão no YouTube. Você não precisa querer fazer um canal de política ou de notícias, não. A aula que eu vou dar serve pra qualquer tipo de canal que você criar. Inclusive, melhor se não for um canal de notícias ou de política, porque a chance de você ficar famoso ou famosa é muito maior num nicho com mais gente. Política é um nicho pequeno, se você perceber, pouca gente liga pra política. E aí você, sendo um plantonista, uma plantonista, uma pessoa aí de esquerda, progressista, e que consiga sucesso na sua área, sabe o que vai acontecer? Lá na frente teremos pessoas de bem com sucesso nas suas áreas. E não um bando de Pablo Marçal, de Neymar, esses lixos aí que são de extrema direita e têm sucesso nas suas áreas. Então, quem quiser aí, na descrição aqui tem um link, você clica ali, coloca seu nome e seu e-mail e você vai receber informações aí sobre o curso e sobre essa aula gratuita. Vamos falar agora sobre o que que tá acontecendo aqui, que é a Polícia Federal tem três delações aí contra Bolsonaro na sua mesa. E agora começa a vazar algumas coisinhas. Isso está apavorando não só o Bolsonaro, mas os parlamentares bolsonaristas. E o Arthur Lira está tendo crises aí, porque foi avisado via imprensa o seguinte. Olha só a estratégia do Bolsonaro e do Arthur Lira. São duas estratégias. A primeira, o Bolsonaro quer aprovar um projeto de anistia para os terroristas do dia 8 de janeiro e que depois vai se estender a ele, Bolsonaro. Segunda estratégia, o Arthur Lira desengavetou um projeto de 2016, de um deputado petista, que impedia delações de quem estivesse preso. Pois bem, aquele projeto não dá muito certo para o Arthur Lira, então ele pegou um outro projeto anexado àquele, que é de 2020, de um deputado do Centrão. E aí o Arthur Lira quer aprovar isso com urgência, para ser aprovado já na semana que vem. Você fala, caraca, Tiago, semana que vem vão impedir. E isso vai acontecer duas coisas, se esse projeto aí for aprovado e sancionado e tudo mais. A primeira, a delação do Tenente Coronel Cídio, vai para o ralo. A segunda, a delação do assassino da Marielle, também vai para o ralo. Então eles vão, primeiro, soltar o mandante da Marielle, que é o que muita gente está querendo, porque os brasãos sabem de muita coisa, principalmente contra a família Bolsonaro. E dois, vão aí querer melar a delação do Cídio. Aí eu vou te falar uma coisa. Mesmo se isso acontecesse, mesmo se isso acontecesse, isso vai ser barrado no STF. Segundo, mesmo se não fosse barrado no STF, será? Isso aí, a delação do Cídio não era necessária pela Polícia Federal, que estava muitas vezes pensando, será que vale, será que não vale? Porque já tem muitas provas contra o Bolsonaro. E as provas foram obtidas antes da delação. A delação só deu um contexto àquilo tudo. Então não muda nada na situação do Jair Bolsonaro. Vai mudar aí para o assassino da Marielle, mudaria para ele. Só que aí vem um problema aí para o Bolsonaro. E o Bolsonaro acha que isso vai salvá-lo, que isso vai levar a briga judicial lá para frente e tudo mais. Que lá na frente ele vai falar, não, mas a delação do Cídio não vale. Então tal coisa aqui que estava no celular do Cídio não pode ser usada no processo. Aí o Ministério Público, o Procurador-Geral, vai ter que ir lá e argumentar. E falar que, olha, não, porque a gente já tinha feito busca e apreensão antes e tal. Aí vai ser uma briga jurídica. Aí o Bolsonaro vai tentar protelar, postergar esse processo por anos e anos e anos para não ser preso. Ou para que mude ali a situação política do Brasil e ele venha a ser inocentado em algum momento. E ser solto quando foi preso. Pois bem, não vai dar certo por um outro motivo. Agora a Polícia Federal está fechando aí. Está para fechar três delações. O que sai na imprensa, e aí pode ser a estratégia da Polícia Federal, provavelmente é, é que a polícia diz, olha, já temos muita prova, já temos muita coisa, não sabemos se essas delações são úteis. Tem uma coisa. Tudo indica que pelo menos um desses delatores não está preso. Pô, mas e o projeto de que pessoas que estão presas, a delação não vai mais valer. Valer a delação de gente presa, forçada a delatar o Lula sem provas. Aí valia. Para o Bolsonaro não vai valer, né? Hum, já vi. Pois bem, aí um dos relatores não está preso. Ih, deu ruim. Por quê? Porque se aprovam um projeto, vamos supor que passasse o projeto, o que saiu na imprensa é o seguinte, esse projeto não passa no Senado de jeito nenhum, talvez até passe na Câmara. Ministros do STF que foram consultados disseram que isso não deve passar nem na Câmara nem no Senado. Mas no Senado a chance é zero. E disseram o seguinte, também não passa no STF. Alguém vai entrar dizendo que é inconstitucional, a gente vai pá, barrar isso aí já logo na raiz. Mas vamos supor que passe e tudo mais, aí foi para o ralo. Por quê? E é isso que está irritando o Arthur Lira. O Arthur Lira acredita que ele tem poder, que ele consegue, que ele vai articular no STF, que ele vai fazer acontecer, que ele vai fazer chover, vai fazer nevar em Brasília, se preciso, para aprovar o que ele quer, porque ele quer ter cacife para eleger o novo presidente da Câmara dos Deputados, tem que ser algum aliado dele, porque senão ele sabe que vai preso o Arthur Lira. Se ele perder o poder político dele, ele vai preso. Muita gente quer vê-lo preso. Gente que até está apertando a mão dele, sorrindo para ele, quer vê-lo preso. Então ele sabe disso. Então ele está apavorado com isso. O Arthur Lira, hoje, é um cara apavorado para manter aí alguém da confiança total dele no poder, para que ele se mantenha no poder. Pois bem, e aí o que acontece? Acontece que esse projeto aí já era. Já era. porque a polícia diz que tem três relações. Aí eu vou citar aí quem devem ser os relatores. Quem devem ser. Ah, quer dizer que são? Não. Rumores aí. Rumores fortes aí. Mais um jornalista já ventilou esses nomes aí. Que são 1. Anderson Torres, que não está preso. 2. Silvinei Vazquez. E aí, o 3. Parece que é uma secretária do Silvinei. Por que parece que é essa secretária? Porque essa secretária já deu um depoimento que ela entregou tudo. E ela entregou tudo sem precisar. Agora que ela está para ser indiciada, porque queira ou não ela cometeu o crime, ela fez o mapeamento, ela fez parte do crime, provavelmente essa secretária aí queira fechar uma delação premiada para que ela não seja presa lá no futuro. E tem uma coisa, a secretária do Silvinei também está solta. Tem aí um outro detalhe. Se forem esses mesmos os três relatores, a secretária do Silvinei, ela disse no depoimento que aquilo era para beneficiar o Bolsonaro. Não sabemos se ela tem aí alguma prova ou se ela consegue levar a polícia a uma prova direta contra o Bolsonaro. Porque parece que nesse inquérito aí, pelo que vazou na imprensa, e isso é... Eu tenho quase certeza que é a estratégia da Polícia Federal, porque já fizeram isso no ano passado, e nesses inquéritos, que é, eles falam que vai ser de uma maneira inquérito e aí for... Não é que força uma delação, os relatores veem qual é o caminho ali para fechar a delação. Então a Polícia Federal solta duas informações. Primeira, a que o Bolsonaro não deve ser indiciado nesse inquérito. Como é que impedem milhões de petistas de votar e o maior beneficiário disso tudo não é indiciado? Essa é a primeira informação. E a segunda informação é que esse inquérito aí está terminando e que tem as delações aí, três delações que foram oferecidas, talvez não sejam necessárias. Ou seja, os relatores ficam assim, peraí, vou ter que entregar a cabeça de quem? De quem é o maior beneficiário. Porque se ele não está... Se ele está para ser não indiciado, então quem conseguir falar, ó, gente, foi ele que é o mandante, pô, e mostrar que foi ele que é o mandante, não adianta falar. O crime foi cometido, eu sei, você sabe, não tenha dúvida de que o delegado sabe, o Alexandre de Moraes sabe, o Procurador-Geral da República sabe, todos os agentes da Polícia Federal sabem que isso foi ordem do Bolsonaro. mas alguém tem que mostrar, ó, foi ordem, ou o Bolsonaro sabia e deu aval, ou o Bolsonaro sabia e não fez nada. Alguém tem que mostrar ali. Ou mostrar como a Polícia Federal chega nisso. Felizmente para nós, tudo está amplamente documentado em mensagens, em áudios e tudo mais. Então agora, tem aí esses três relatores, dos quais um ou dois não estão presos, que estão buscando meios de provar, ó, o chefão é esse aqui. Esse é o chefão, é ele quem mandou impedir cinco milhões de petiças de votarem no dia da eleição. Isso aí é um crime enorme contra a democracia do país, essa tentativa de manipular o resultado de uma eleição. Além dos crimes aí, você parar gente na estrada que não deveria ser parada, ainda tem os crimes aí individuais contra cada um dos cidadãos que foram parados. Teve cidadão aí que teve que caminhar três horas para ir votar. realmente esses cidadãos merecem uma indenização do Estado. Eu te pergunto você, plantonista, se você tivesse uma zona eleitoral que fica 20 minutos da sua casa, a polícia te para e você é obrigado a ficar 20 minutos de carro lá de estrada, 100 por hora no carro, uma estrada, lembre-se. Aí você é obrigado a andar aí esses quilômetros todos a pé, às vezes o caminho que você faz a pé não é o mesmo que é da estrada, que a estrada não pode ir pedestre, tudo mais. Você não ia querer uma indenização por isso, não? Você não merece? A pessoa não merece uma indenização? Merece. A pessoa sofreu ali dano moral, dano físico, um monte de coisa? Merece. E aí, é isso que eles estão também aí pensando. Essas indenizações, quando forem dadas, se é que vão ser dadas, vão ser cobradas depois dos responsáveis. Quem paga é a União, mas a União cobra dos responsáveis. E aí esses responsáveis vão ter um problemão jurídico e financeiro lá no futuro. Então é isso que está para acontecer aí. aí o apavor do Bolsonaro e dos seus parlamentares, principalmente do Eduardo Bolsonaro, é o seguinte, agora que está chegando a parte dos indiciamentos, é a parte, se você lembra da Lava Jato, e eu falo da Lava Jato, a Lava Jato foi uma perseguição danada, foi uma desgraça, as delações eram escritas já pelo Dallagnol, as pessoas às vezes assinavam a delação sem nem ler, não sabiam nem o que estavam confessando e quem essas pessoas estavam jogando no Chilindró para serem também ali explorados pela Lava Jato. O esquema da Lava Jato era pegar executivos milionários, primeiro eles quebravam os sigilos ilegalmente dessas pessoas para ver se tinham grana. Quando viram que tinham grana, eles, o procurador pedia a prisão, o juiz que estava em como o Luio mandava prender, torturavam a pessoa psicologicamente, alguns até estão dizendo fisicamente, essas pessoas eram obrigadas a delatar outro, a pagar milhões para o sócio da Rosângela Moro, que era advogado, e aí quando pagavam milhões, para mim, se isso não é propina, não sei o que é, para esse advogado, aí elas eram multadas e pagavam também alguns milhões para os cofres públicos, e ali essas pessoas podiam ser soltas, e aí, como delataram alguém, eles já pegavam outro ali e faziam o mesmo esquema com todo mundo. Aqui não é esse esquema, mas uma coisa a gente aprendeu sobre delações premiadas, que é, a esmagadora maioria das delações eram fechadas depois do indiciamento e depois da denúncia ser feita pelo Ministério Público Federal, ou seja, quando os delatores já eram réus ou já eram condenados, uma coisa ou outra. Aí você fala, por que, Tiago? Porque quando o delator ainda é investigado, a coisa está muito no comecinho ainda, e aí não se sabe se vai aparecer outro crime, se não vai, imagina aqui numa investigação séria, não Lava Jato, mas numa investigação séria, por isso que essa é a prática de delações, tá? Você tem ali, olha, o delator tal, você tem o procurador que fala, ó, você tem o crime, o delegado, você tem o crime tal que dá 10 anos, o crime tal dá 2 anos, o tal dá 5 anos, total 17 anos nós temos contra você. Você vai pegar 17 anos, você vai, você é réu primária, se você foi tudo aí, foi muito bonzinho e tal, você fica quase 3 anos enjaulado, aí depois você vai para um semiaberto, aí depois vai progredindo de regime. Você quer fazer a delação? A gente diminui suas penas, você vai pegar no máximo 4 anos, 4 anos você não é nem preso. No máximo, prisão domiciliar, ou tornozeleira, alguma coisa do tipo. Quer? Delata. Isso é uma coisa? É. Só que e se no meio da investigação apareceu um outro crime que dá 30 anos? E aí aquela delação, pô, 17 mudou para 4, mas agora não são 17, são 47. Por isso que as delações não são fechadas geralmente durante a investigação. Porém, no caso aí do golpe de Estado, a polícia já tem muitos elementos, muitos elementos contra todo mundo. E o que parece é que a polícia já fechou aí quais são os crimes de cada um. Depois o Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, vai ali, falar quais são os crimes exatamente. A polícia não diz crime tal, tal e tal. Só mostra que tem indícios. Por isso que é indiciamento. A prova robusta se torna indício juridicamente. E ali a Procurador-Geral da República faz a denúncia e diz, código penal, constituição, isso, isso, isso e isso. E aí a gente fica sabendo as penas. Quando já é feita a denúncia, aí acabou a investigação. Não tem mais como adicionar crimes para a pessoa. Por isso que é quando as delações são feitas geralmente. Quando já tem a condenação, aí já teve até a condenação. A pessoa que fechou a delação premiada, estando presa ou não, a pessoa fecha a delação premiada ou para anular a condenação ou para diminuir. Vamos supor, alguém que foi condenado a 17 anos, está respondendo em liberdade ainda, aguardando recurso, fala, não, não, vou delatar aqui para eu não ser preso. Por quê? Porque se eu não delatar agora, se eu não fechar a delação e perder o recurso, vou preso. Então, vou delatar, hein, vou delatar. E a pessoa delata para diminuir a pena. Então agora é que vai começar o corre-corre lá em Brasília. Por quê? Porque também a polícia já anunciou que a comparsa da Júlia Zanatta, a Dirce Rogéria, que foi presa faz duas semanas numa operação em que a polícia prendeu mais de 50 pessoas, ela foi presa e ela falou, olha, me ofereceram fuga, sim, para a Argentina. Quem será que ofereceu fuga para a Argentina para ela? Por que será que quase todo mundo que fugiu estava no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina? Que são os estados da Júlia Zanatta e do Marcelo Van Raten. Porque será que justo ela e o Marcelo Van Raten, os dois, foram lá para a Argentina junto do Eduardo Bolsonaro para dar guarita para os foragidos. Quem será que foi delatado? Ou delatada? Você consegue imaginar. Agora, a polícia prendeu mais 49 bolsonaristas. Então aí, nas últimas três semanas, são mais de 100 bolsonaristas que foram presos. 54 na última leva e 49, pelo menos nessa quinta-feira. A polícia não anunciou quantos prendeu na sexta e no sábado, tá? Mas tudo indica que prendeu mais gente. Então são no mínimo 103 bandidos terroristas que foram presos e que tiveram sua fuga ali, tiveram ofertas de fuga de alguém. E aí, eles vão delatar quem? E aí, como muitos desses já estão aí denunciados, eles estão exatamente o que eu falei, na hora de delatar. E aí, esses aí, eles sabem que vão pegar penas entre 12 e 17 anos de prisão, alguns já foram presos novamente, eles vão falar, pô, vou ficar aqui preso de otário ou eu vou falar quem é o parlamentar, a parlamentar que me ofereceu fuga. Que será que vai passar pela cabecinha? Está passando já pela cabecinha dessas mais de 100 pessoas. Veja bem, aí agora temos três outros aí de um caso grande aí, nos quais, pelo menos, um é ex-ministro do Bolsonaro, provavelmente não está preso, e no caso do Anderson Torres tem uma coisa que muita gente pensa que ele é o delator, por quê? Primeiro, o que vaza do Bolsonaro, de gente ligada ao Bolsonaro, é que ele não consegue contato com o Anderson Torres. O Anderson Torres cortou completamente contato direto ou indireto com ele. Segundo, o Anderson Torres tudo indica que o Anderson Torres já soprou coisa para a Polícia Federal quando ele foi solto. Lembremos, o Anderson Torres tinha pedido a soltura para o Alexandre de Moraes no ano passado. aí o Alexandre negou o pedido de soltura dele. Aí saiu notícia de que ele tinha perdido 12 quilos, tudo mais, que ele estava mal, ok. Aí ele prestou um outro depoimento para a Polícia Federal dois dias depois. Mais ou menos, isso foi numa segunda-feira, se eu não me engano, na sexta-feira, foi na segunda, aí na sexta, a Polícia Federal fez a primeira operação contra os financiadores. Prendeu gente e fez operações de busca e apreensão. A operação foi das seis da manhã até meio-dia. três da tarde saiu a ordem de soltura para o Anderson Torres, que tinha sido negada uma semana antes pelo Alexandre de Moraes. Por que será? Ele prestou depoimento, fizeram uma operação contra financiadores que a gente graúda, muito provavelmente encontraram alguma coisa que foi soprada ali por ele na casa de alguém e falaram, ô Alexandre, pode soltar, pode soltar aqui. Passarinho cantou direitinho, cantou bonito, passarinho. Então, se já tem um indício, olha, tem rumores enormes de que ele já soprou coisa para a Polícia Federal no passado, então deve ser exatamente ele um dos três aí, e talvez o que está solto, delatores de Jair Bolsonaro agora, porque ele vai fazer de tudo para não voltar para a cela. Chegou no momento que o cara fala, eu vou pensar em mim, vou ficar pensando em Bolsonaro, eu sou o quê? Louco. Não vou. No caso do Silvinei, o Silvinei mudou de advogado em março e ele colocou o advogado do Bolsonaro. O advogado do Bolsonaro sempre tenta livrar o Bolsonaro, porém, tem aí notícias de que ele está meio brigado com o advogado e que ele está buscando outros, então por isso que muita gente acha que pode ser ele aí outros dos delatores. Veremos, muito em breve veremos, porque isso tudo será tornado público em breve, com mensagens, com áudios, etc, etc, etc. Quem viver, verá, espero que todos nós estejamos aí, até porque falta pouco tempo. Eu peço sua inscrição no canal. Falou.